E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo trazendo pra vocês dicas de Days Gone E hoje vamos falar aqui sobre hordas, tá? Eu estou bem em frente de uma aqui, tá? Uma horda grande E como derrotar essas hordas fácil aí, pessoal? Bom, primeiro vocês tem que ter avançado um pouco no jogo, tá? Ter vindo pelo menos nessa região logo abaixo aqui E ter comprado metralhadora, essa metrancona aqui, ó Ela dá conta do recado Ter comprado também uma submetralhadora boa, tá? E também ter aí, ter esse coquetel molotov aqui Que é o Napalm, que é muito bom também, ajuda bastante E ter pelo menos aí seis também molotov normal Ter granada também ajuda, tá? Na horda aí, dependendo da gente vai utilizar, tá? E uma coisa interessante, pessoal É vocês também ter upado aí a subclasse aqui Essa habilidade aqui, que é a habilidade de combate à distância Ter colocado quase todos aqui, tá? Principalmente esses três aqui, ó Que você vai aumentar a capacidade de munição de todas as suas armas Que você vai atravessar o inimigo com bala, tá? E esse daqui, pessoal, talvez a gente acerta a cabeça aí De algum inimigo aí, regenera a nossa vida Beleza? Então ajuda bastante aí, tá? Então Sem mais delongas Vamos entrar lá Já vou tentar entrar furtivo aqui Eu duvido que eu consiga, porque Eles são muito bons pra ver a gente, tá? Se eu conseguir entrar furtivo Vou tacar o molotov lá E vamos ver o que vira Ó Tô bem do lado aqui, já dá a horda Ó Já vou pegar aqui esse molotov Que é o napalm Esse molotov Vocês conseguem ele só avançado no game, tá, pessoal? Já me viram Já me viram, já era Deixa eu correr Não tem problema Depois eu uso Caso necessário O napalm nele Já vou pegar aqui Já vou usar A metrancona Essa metranca Ela ajuda bastante, cara Olha isso É bastante frenético, tá? Esse local aqui É perto do acampamento do Iron Mike Eu acho que vocês devem ter visto aí Uma das maiores hordas do jogo Aquela horda que a gente já vista com o Iron Mike aí De longe, né? Olha pra vocês verem o tanto de frenético Deixa eu correr aqui Pera aí Bom, já vou pegar o molotov aqui Vou precisar Acabou que eu errei Não tem problema Deixa eu dar a volta aqui Aí Acertei Olha esse molotov, cara É louco demais, cara Esse molotov é muito top, cara Napalm Bom Já vou pegar aqui Continuar na metranca Vocês veem, pessoal Tem que correr, cara Não adianta Você ficar encarando De frente aí Não tem como, não Você tem que correr dos inimigos Dica importante aqui, pessoal É referente ao injetor da Nero, tá? Nesse momento aqui no jogo Eu tô com o meu HP e minha estamina no máximo, tá? Porque eu peguei todos os injetores da Nero aí Pro HP e pra estamina, beleza? Então é bem importante também vocês terem No máximo aí Pra enfrentar umas hordas desse tamanho aqui, tá? Senão vocês não vão dar conta, não Tomar dano é normal, tá? Não tem como você não tomar dano aqui na horda Deixa eu pegar aí Utilizar mais um Napalm aqui, ó Olha lá Olha que louco Cara, é muito top, velho Tô quase derrotando a horda já E é uma horda grande, viu, pessoal? Vou ser sincero com vocês Essa horda aqui Não é uma horda pequena, não Olha lá, ó Derrotados Como vocês podem ver Ó, ganhei até uma arma aí E tá aí, ó Uma horda derrotada Lembrando que eu ainda errei um Um coquetel Napalm, né? Eu ainda errei ainda Aconselho vocês a pegar Todas as recompensas aí Pra você trocar no acampamento depois Vai no acampamento que você não tá Com ele totalmente upado, tá? Pra você pegar e ganhar XP lá No acampamento Deixa eu já subir ali Eu não tenho nem noção De quantos frenéticos a gente matou aí Mas Foi uma horda grande, cara Olha o tanto de De recompensa, cara Olha o tanto Eu vou até pegar e Ir no acampamento E trocar lá Recompensa Pra gente ver Quantos que deu Mais ou menos Foi muito frenético, cara Muito frenético Subi aqui Vocês viram que esse Molotov e Napalm aí Não tem nem o que falar, né, cara? O trem é muito bom mesmo Então é o que eu falei, pessoal O que vocês tem que ter? Vocês tem que ter Essa metranca aqui, tá? Vocês conseguem ela Naqueles últimos acampamentos lá Quase no final do jogo, né? Acampamento lá embaixo Vocês vão precisar também do Molotov Vocês tem que avançar bem na história Pra vocês terem acesso a esse Napalm aqui Molotov E vocês tem que ter também Upado aí O seu Vital E sua Estamina ao máximo aí Com Com o Injetor da Nero Beleza? Ó, tem mais aqui, ó Aqui tem uma fila, né? Tem que ter upado também as habilidades, né? Como eu mostrei pra vocês lá Dar arma lá Pra poder atravessar os inimigos Causar mais dano Ter mais bala, né? E tá aí, ó Olha lá Tem mais nenhum A gente limpou a caverna aí, ó Tá? Vou até mostrar a localização desse Aqui, ó É bem logo acima, pessoal Aqui está o acampamento do Iron Mike A gente trouxe o Iron Mike aqui Essa horda aqui Ela é gigante, tá? E agora vamos até o acampamento Só pra gente ver aí Vou até Ficar mais próximo da moto, né? Pra gente conseguir Chegar ao acampamento Eu só vou mostrar pra vocês lá A quantidade Mas eu não vou vender no acampamento do Iron Mike Porque eu já cheguei no nível 3 lá Eu já tô perto da moto Eu consigo Fazer a viagem rápida, ó Vou fazer a viagem rápida aqui Pro acampamento do Iron Mike E lá eu mostro pra vocês Quantos mais ou menos que foram Que a gente matou aqui Bom, pessoal Estou de frente aqui, né? As recompensas aqui, ó E vamos descobrir Quantos frenéticos que a gente matou Olha lá 245, cara Olha o tanto de orelha de frenético Lembrando que talvez A gente não pegou todas, né? Que tava lá Mas em torno de 245 frenéticos Que a gente matou lá agora Beleza? Bom, então fica a dica aí, pessoal Espero que tenham gostado aí Deixe seu gostei pra ajudar o canal E se não for inscrito Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos Então até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau